Não sai, não é vero, te não te vou lhe obvio, não sou, não me credi, não há e fido em mim. Roberta, escuta-me, grito no corte e prego, contei quando um instante era felicidade. Mas eu nunca vivo, não sou, sabuto amarei, Roberta, escuta-me, grito no corte e prego, contei quando um instante era felicidade. Não sai, não é vero, te não te vou lhe obvio, não sou, não me credi, não há e fido em mim. Roberta, escuta-me, grito no corte e prego, contei quando um instante era felicidade. Roberta, escuta-me, grito no corte e prego, contei 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 no corte e prego. Fim, ti não sei, não me pedi, tu não blows, não acha, con jurado no corte e prego, contei 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 no corte e prego. Amém